O Masterchef tem o prazer de convidar e de ter aqui um dos maiores chefes em atuação no Brasil de gastronomia coreana. Paulo Chin. Por favor, Paulo Chin. Esse cara é um dos caras mais f***. Repiou. Eu acho o trabalho dele incrível, dá uma energia. Acordaram? Voltou tudo. A gripe foi embora. Oi Paulo, bem-vindo, tudo bem? Olá chef, tudo bem? Até meus pés estão arrepiando. Hoje a gente prepara o Torçou Pibim Pap. Eu não sei o que é isso, cara. No caso, Torçou Pibim Pap é um mexidão. E a ideia do prato é você mistura tudo, come tudo junto. Cada ingrediente aqui tem essa preparação específica. Alguns são branqueados, outros são feitos a vapor, outros salteados, alguns são cruz. Só o preparo de uma marinada já é suficiente. A acidez eu acho que é importante no prato. Então esse é o desafio. Boa sorte. Obrigado, chef. Obrigado, chef. Com o experimento, podemos vir? Por favor. Vamos lá. Ai, que lindo. Temos aqui espinafre, cenoura, cogumelo e eringue, abobrinha, broto de soja, shimeji, beef jerky, kochujang, que é uma pasta de pimenta fermentada e uma gema de ovo. A gema está crua? A gema está crua. Paulo, fala da importância da louça também, né? O prato está super quente. A gente mistura, o ovo vai dar uma cozinhada. Você vai ver que quando vocês comerem, o arroz vai estar tostado. Tem uma crocância, tem uma preparação bem bacana. Pega no fundo, né? Pega no fundo. As texturas são importantes. Isso, isso. Vai ser difícil reproduzir esses sabores, porque é uma parada divina, assim, ó. Muito, muito boa. Oi, chef. Tudo bem? Oi, chef. Está feliz? Eu estou. É uma coisinha que eu gosto muito, mas não tenho muito conhecimento. Só de livro. Os sabores são alguma coisa que você esperava? Então, a única coisa que eu não identifiquei lá, que eu vi aqui, eu acho que isso daqui é anarrô, né? Isso, é pasta de soja. Pasta de soja? É o miso, no caso, coreano. Mais cru, mas não tão processado, tá? Foda. Tá estrelando, hein? Legal, hein? Você tinha feito? Não. Quando era coreano? Ah, eu gosto da oportunidade que eu tenho, eu faço muito quinte e conserva, mas prato, prato, não. Sinto a crosta do arroz, crocante da cenoura, deixa eu ver a carne. A carne está boa. Sabe como é que essa carinha é feita? A finalização, eu não sei. Eu fiz fritura, só que na frigideira eu fui colocando... É, eu vi. É. Aí ele falou, é frito. Ah, tá, eu não sabia dessa finalização. Ah, achei que tem muita pimenta. Na minha memória, o que eu tenho de comida coreana é bem apimentado. O sabor está gostoso. Isso foi uma boa reprodução. A galera bota um peso f*** em cima da comida oriental pra mim. Se eu for mal nessa, fica feio pra mim. Todos estão de parabéns. Mas, às vezes, acho que é o detalhe que, às vezes, né, sai um pouco do prato, não vou falar perfeito, mas um prato correto. Quem errou menos e chegou mais perto do prato original, chefe? Eu vou falar que foi o André. Obrigado. Ó, mas uma crítica muito pontual. O seu espinafre passou totalmente do ponto. Ele é o que menos tinha cor. Mas, como um todo, o prato estava bem equilibrado. Obrigado, chefe. Parabéns, André. Foi uma superação pra mim hoje. Vim pra cá, baladão, meio ruim, desanimado comigo mesmo. E, nesse curto tempo, dar a volta por cima e ainda ser destaque.